Pra quem não lembra de mim, sou o Dr. João Luiz Borzino, médico sexologista e terapeuta sexual. Vamos à pergunta agora! Vejo aqui o meu e-mail e vou replicar a vocês a pergunta do internauta, que é um rapaz, que logicamente eu não tenho a identidade em sigilo, porque não é essa a finalidade aqui. A pergunta é a seguinte, caríssimo Dr. João Luiz Borzino, sou eu. Há algum tempo sofro com a ejaculação precoce e percebo que a grande causa é o freio do pênis que prende e provoca sensibilidade. Pênis agora ganhou um freio, é que nem samba, se tivesse o óleo breque, aqui o pênis tem óleo freio. Gostaria de saber se é aconselhável a retirada ou soltar mais o freio. Que tipo de médico procurar para esta cirurgia? Vamos aos meus comentários. Vamos desfazer alguns mitos que existem sobre ejaculação precoce, algumas confusões. Então, primeiramente, hipersensibilidade, aumento da sensibilidade na glande, na cabeça do pênis, não é causa de ejaculação precoce de maneira nenhuma. É simplesmente sintoma de ejaculação precoce. Por quê? O indivíduo fica muito nervoso com a situação sexual, muito ansioso com a situação sexual e se torna hiper excitável, hipersensível. Dessa maneira, sabemos que então é totalmente inútil algumas proposições que existem malucas por aí para resolução, como por exemplo, passar anestésico no pênis, usar duas ou três camisinhas junto para diminuir a sensibilidade, fazer cirurgia para cortar a inervação. Tudo isso não passa de balela. Nada disso resolve. Agora sim. Isso aqui é um pênis visto de cima. O que a gente vê aqui? A gente vê a cabeça do pênis e a pele do pênis circundando a cabeça do pênis. É essa que vai para cima e para baixo, que a gente expõe a cabeça do pênis. Muito bem. Se a gente olhar por baixo do pênis, a gente vai ver o correspondente a essa figura aqui. A cabeça, a pele chegando e se prendendo a cabeça do pênis. Esse é o chamado freio. Quando se opera isso? Quando esse freio aqui dói quando existe ereção. Quando esse freio aqui machuca, quando penetra. Ou quando essa pele toda aqui fecha muito o pênis, não deixando o pênis se expor, a cabeça do pênis sair. Ou quando fica muito fechado e também provoca infecções. Não tem nenhuma, nenhuma relação com ejaculação precoce. Só se opera nessas condições. Então, o que se faz para resolver a ejaculação precoce? Se mexe na cabeça? Se faz terapia sexual? Terapia sexual resolve. É um processo lento e gradual que dura no mínimo 4 meses, com uma sessão por semana. Onde o paciente vai aprender a lidar com a ansiedade que faz com que ele fique hipersensível. E responda muito rapidamente aos estímulos. Sinta vontade logo de ejacular. Então, lembrem, o que resolve é psicoterapia sexual. É falado por aí também, se fala muito de medicação aplicada à ejaculação precoce. Então, não resolve nada. Não te ensina nada. São medicações antidepressivas, que tem como efeito colateral deixar a ejaculação um pouquinho mais retardada. Mas que com o tempo e uso, isso se perde. O que resolve mesmo, a ejaculação precoce, é psicoterapia sexual. Porque não é uma doença. É um problema da cabeça. É uma apresentação ansiosa diante da sexualidade, diante da mulher. Então, lembrem disso. Muito obrigado pela atenção. E espero ver vocês na próxima resposta em vídeo. Beijo e um abraço. Tchau. 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 Tchau.